Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que o dia de vocês tenha sido abençoado por Deus. Hoje eu quero tratar de um assunto, de uma figura polêmica, tá? E eu preciso, antes de mais nada, comentem aí pra mim. Antes de iniciar o vídeo, antes de ver o assunto, comentem pra mim quem vocês conhecem de candidatos à presidência da França, tá? Hoje eu vou apresentar uma figura emblemática, que vem despontando como um possível presidenciável, um possível presidente da França. Porque ele é considerado aí um Donald Trump e um Jair Bolsonaro, vocês vão conhecer ele já já. Olha, antes de apresentar pra vocês essa figura, quero pedir a vocês que não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal. E detalhe, você que tá inscrito, confirme se a inscrição continua. Por quê? Muita gente tem me relatado nos comentários que, olha, a minha inscrição sumiu. Eu estava inscrito no seu canal e não estou mais. Muita gente me mandou mensagem no WhatsApp, no Telegram e nos comentários. Então, peço a você que confirme aí. Além disso, curta a nossa página no Facebook. É a primeira, tá? Primeira página aí. Logo, começarei a fazer vídeos exclusivos pra lá também. Tá? Pra diversificar as plataformas, alcançarmos o maior número de pessoas possível, tá certo? E temos o nosso canal no Telegram. Lá, nós não temos censura. Então, tudo que eu vejo que é interessante, eu mando lá pra vocês, tá? Coisas muito importantes que nem podemos tratar aqui no YouTube, ou no Facebook, ou em outra plataforma, devido a censuras. Eu mando lá pra vocês, tá certo? Então, eu preciso que vocês entrem no canal do Telegram. Não tem o Telegram? Baixa aí. É um aplicativo muito seguro e muito bom de se usar, tá bem? É só entrar lá no canal Expresso Conservador e tem o link aí. O primeiro link é da nossa página no Facebook, onde eu aguardo vocês. Além disso, vocês estão vendo aqui na tela, certo? O nosso Twitter e o Instagram. Também sigam-nos. É importantíssimo ocuparmos todas as redes. Não darmos espaço para o pessoal da esquerda, tá certo? Então, temos que ocupar tudo. Não deixem nada de fora, certo? Vamos lá. Primeiro, o que eu quero saber de vocês é os candidatos, eu já pedi pra vocês pôrem no comentário, quem vocês conhecem de lá, de presidenciável. Vocês já tinham ouvido falar de Eric Zemmour? Ou, na pronúncia francesa lá deles, Eric Zemmour, tá? Então, eu preciso que vocês me digam também nos comentários aí. Vocês conheciam ele? Pois é, ele vem despontando como uma grande força para ser eleito presidente nas eleições do ano que vem. Ele, sem anunciar a candidatura, ele nem falou assim, olha, serei candidato. Ele já está ocupando uma boa posição nas pesquisas. Ele tem cerca de 11% das intenções de voto, mesmo sem anunciar que é candidato. Detalhe, as perseguições a ele já começaram. Por quê? Ele foi comparado como ele, chamado de o Bolsonaro francês, o Donald Trump francês, tá? Ele é um escritor, ele é ensaísta, ele é crítico, é analista político. Dizem que é de extrema direita. Não, ele é de direita, tá? É uma pessoa de direita. Mesma coisa que fazem aqui com o Bolsonaro, estão fazendo com ele lá, classificando ele. Olha, ele é de extrema direita, radical. É isso que eles estão fazendo. Então, eu preciso que vocês me digam se já conheciam. E eu vou pôr aí na tela para que vocês vejam, tá bem? Eric Zemmour. Eric Justine Léon Zemmour. Nascido em 31 de agosto de 58, é um francês, tá vendo, ó? De extrema direita, polemista, ensaísta, jornalista político e escritor. Uma figura conhecida do debate público na França. Ele se auto-identifica politicamente entre o gaulismo e o bonapartismo. Ele ganhou atenção internacional com a publicação do The French Suicide. Ou, traduzindo para o português aí, o Suicídio Francês. Um livro best-seller pelo qual ele foi premiado em 2015, tá? Então, vocês vejam, ele é uma pessoa muito culta. Ele tem um conhecimento muito grande. E ele tem sido uma máquina de audiência. E isso começou a incomodar o pessoal lá na França, o pessoal da esquerda. Aí vocês vão ver que começaram os ataques. Vamos lá, mais algumas notícias. Tá aqui, ó, no Le Monde. Eric Zemmour, uma ascensão da mídia entre a atração e a repulsão. Por quê? Eles dizem, olha, o pessoal da extrema direita, os xenófobos, os fascistas, os nazistas, amam ele. Os imigrantes odeiam ele. Eles tentam colar essa pecha em todo mundo que é da direita. Fizeram isso com o Jair Bolsonaro, fizeram isso com o Donald Trump, fizeram isso. Vejam, tem método. Fazem isso com o Viktor Orbán. Fazem isso com o presidente da Polônia. Eles têm um método. O jornalista do Le Figaro levou 19 anos para passar de comentarista a ator em um jogo político que espera desestabilizar uma carreira audiovisual conduzida por provocações que seus patrões preguiçosamente tentaram conter. Vejam, vejam o que eles estão dizendo. Que os patrões deviam ter contido ele, não deixado ele falar. A mesma coisa que fazem aqui com o Bolsonaro, não deixam falar. Por isso que eles querem tanto controle de mídia e censura. Tá? Isso aqui, ó, está no Le Monde. Em 11 de setembro, no France 2, Eric Zemmour foi cozido em Onestion Direct por Lea Salamé e Lohan Rouquier, na frente de 816 mil espectadores, 16,8% da audiência. Foi recebido dois dias depois pelo colega do CNews, Pascal Prado... Ixi, essa enroscou. Pascal Prado. Na RTL, no dia seguinte, e depois na BFMTV e na RMC no dia seguinte, para garantir a promoção do seu livro. A França não disse a última palavra, ou a França ainda não deu a última palavra. Eric Zemmour ficou sem escolha. Todo mundo queria... Todo mundo estava querendo o Eric Zemmour para divulgar o seu livro e, claro, para dar audiência para eles. Por isso que eles estão fazendo essa disputa toda e ele está indo em tantos programas. Para ele é muito, muito importante. Por quê? Ele vem despontando e ele já está alcançando a Marine Le Pen. Em breve ele vai ultrapassar ela. Isso é fato. E ela própria já está considerando uma candidatura conjunta com ele. Esse é o grande medo, tá? Esse é o grande medo da esquerda. Que os dois se unam. Se eles deixarem os dois divididos, vai pulverizar os votos e favorece o Macron. Então, eles estão, sim, se borrando de medo. Essa é a realidade. Eric Zemmour e Sara Nafo atacam o Paris Match após publicação. Que começaram a insinuar que ele e a conselheira dele estão tendo um caso. Infelizmente, eu não posso falar o que eu pensei aqui. Eu deixo para falar lá no canal do Telegram. Então, o que aconteceu? Eles foram em alguma praia, algum lugar e fotografaram os dois juntos. Aí já estão dizendo que eles têm um caso. E etc, etc, etc. Mas fofoca da mídia para denegrir a imagem dele. Eric Zemmour, o homem que não se interessa pelos franceses. Vejam só. O cara que é contra a islamização do país. A imigração tem contenção que ocorre lá. Ele é contra. E eles dizem que ele não se importa com os franceses, tá? Eu vou colocar aqui algumas partes do que eles estão dizendo aqui. Aliás, não é nem eles, né? Esse Richard Wehrle. Eric Zemmour tem uma paixão em forma de problema. A França, que diz no título do seu livro, que ela não disse a última palavra. Não se engane, este ensaio deve ser lido, quer seu autor decida ou não concorrer às eleições presidenciais de abril de 2022. Deve ser lido porque o ex-jornalista, que se tornou uma máquina de audiência, afirma ser um homem de palavra escrita, multiplicando as referências aos seus mitos literários políticos. Agora, vamos falar sobre a França, conforme retratada nas páginas do livro. Um país que mudou ao longo do tempo? Não. Uma geografia marcada pela diversidade de suas paisagens? Não. Um chamado a evoluir no concerto das nações em 2022 e amanhã em 2050? A observação e a previsão. Sem nunca prestar atenção aos franceses, as mentalidades que necessariamente evoluíram, a hipótese de uma forma de responsabilidade coletiva em seu suposto declínio. Zemmour retira a fachada da França com afirmações reacionárias, esquecendo que as salas desta casa republicana são ocupadas por 67 milhões de franceses que votam, se expressam e nunca hesitam em se manifestar. Sob sua pena, seus concidadãos têm sido sistematicamente enganados, enrolados em farinha por suas elites, esmagados pela imigração do islamismo, máquina para destruir o consenso republicano porque inevitavelmente consumido pelo islã. Vai ser consumido. É o que ele está querendo dizer, que é a tradução, tá? Eric Zemmour nunca confronta seus eleitores com seu comportamento, sua propensão à cegueira, sua complacência com o estado de bem-estar, sua problemática paixão pela igualdade antes da liberdade, as incivilidades que corroem a fraternidade. Francês, a França traiu você. Você, este é o credo do Zemmouriano. Então vejam só, eles denigrem a imagem do cara, assim, começaram a arregaçar a partir de agora. São matérias e mais matérias. Coloque aí no Google, não precisa acreditar em mim, tá? Bom, eu vou colocar aqui, eu até coloquei para ver como era a pronúncia. Tá aqui, ó, como se escreve. Esse aqui é como se escreve o nome dele. Coloque no Google, tá? Põe lá no Google e veja o tanto de notícias. Você pode utilizar o Google Tradutor. Para quem não sabe, você clica aqui com o botão direito e vem aqui, ó, traduzir para o português, tá? Deixa eu clicar aqui fora, em algum lugar aqui mais fácil de mostrar para vocês. Aqui, ó, traduzir para o português. É, realmente não aparece aqui, apareceu. Só traduzir, tá? Então, o que que acontece? Ele vem despontando, ele é contra a imigração fora de controle, ele é contra a islamização de bairros, ou seja, os bairros que, ao invés de valer a lei francesa, vale a charia. Ele é contra isso. Ele é a favor, sim, dos franceses. Uma França que acolha os imigrantes, mas que não esqueça e nem coloque em segundo lugar os franceses. Tudo isso ele vem falando há algum tempo, em suas críticas políticas, em seus livros, mas o que que acontece? A extrema imprensa agora resolveu atacar o cara. Tá aqui, ó, também na Sputnik, ó, Zemmour, potencial rival de Macron nas eleições, ocupa espaço de Le Pen. Mentira, a Le Pen, a própria Le Pen, a Marine Le Pen convidou ele, por quê? Ele era amigo do pai de Le Pen. Então, ela já conhece ele, já sabe do pensamento dele e sabe que ele é uma figura que pode ajudar a consertar aí a França. O modelo da França tá falido. E isso tem sido dito aí, diversas vezes, por diversos especialistas. Eles estão estagnados. Claro, vivem bem, os franceses vivem, mas vocês viram que eu mostrei pra vocês aqui que, por exemplo, a fome entre os jovens franceses aumentou. A imigração descontrolada é uma das culpadas dessa situação. Recentemente, nas capas das mídias mundiais, apareceu o nome de Eric Zemmour. Dois analistas conversaram com a Sputnik Brasil sobre o potencial rival de Emmanuel Macron. Eric Zemmour é uma figura bastante polêmica na França. Ele ainda não confirmou sua intenção de se candidatar à presidência francesa, mas recentes pesquisas já o mostram com 8% ou 10%, mas a última que saiu ele já está com 11% de intenção de voto. A Sputnik Brasil entrevistou o Fábio Gentili. Quem é Zemmour? Eric Zemmour, de 63 anos de idade, é jornalista e figura intelectual na França. Ele não é um político e nunca se apresentou nas eleições, mas tem bastante visibilidade na mídia. Como eu falei, ele tinha um programa de televisão, durou acho que de 2011 a 2019. Aliás, 2011 a 2021 e o outro de 2012 a 2013 a 2019, que era um programa na rádio. Apesar disso, ele foi convidado por Marine Le Pen a apresentar sua candidatura, tá vendo? Foi a própria Marine Le Pen que convidou ele. Então não há esse conflito que eles vêm colocando. E conforme relembra Fábio Gentili, tem uma boa relação com o fundador do movimento e pai de Marine Le Pen. Ele tem uma relação boa com o Marine Le Pen, com o pai dela, provavelmente são amigos. E eles já colocam com, olha, ele tá tirando os votos da Marine Le Pen. A Marine Le Pen convidou ele a ser candidato, olha, apresenta a sua candidatura. Ou eles podem fazer uma candidatura conjunta aí. Seria muito bom e mais fácil de derrotar o Macron, né? Chave do sucesso. Do ponto de vista do professor Gentili, a popularidade de Zemmour foi ganha principalmente nas redes sociais, assim como Bolsonaro no Brasil. O discurso dele consiste em provocações, esclarece. Ele ganhou mais sucesso atuando nas redes sociais também, porque ele interpreta um sentimento de setores da sociedade francesa, sentimento de não aceitar essa época, mas, ao mesmo tempo, é algo que poucos podem ou têm medo de dizer. O que que acontecia aqui no Brasil, antes de Jair Bolsonaro? Muita gente não expressava o seu pensamento, tinha medo de expressar. De repente, apareceu um capitão doido aí, e todo mundo falou, opa, ele pensa igual eu. Não, eu também penso assim. E ele começou a ganhar popularidade e acabou se tornando presidente. A mesma coisa vem acontecendo lá. Ele não tem papas na língua, então ele acabou externando o sentimento da maior parte dos setores da França. Ele externa esse sentimento, ele dá voz ao povo. E é por isso que tem incomodado tanto. Os caras ficam morrendo de medo. O Macron deve estar se borrando, sabe que vai ficar ruim pra ele. Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Por exemplo, eu sei que eu, Daniel, não posso intervir lá. Provavelmente, eu já olhei aqui o Analytics, é muito pouca gente da França e provavelmente são brasileiros que assistem o meu canal. Mas, de repente, podemos apoiar, mostrar, olha, tá vendo, não é só aqui no Brasil que está acontecendo. Olha, na França também acontece. Por quê? Isso vai abrindo os olhos das pessoas. O que nós precisamos atingir é justamente aquele pessoal isentão. Aquele pessoal que é silencioso, que não fala, não se posiciona. É esses que nós temos que abrir os olhos e ganhar pro nosso lado. É por isso que eu trago aqui coisas de diversos países pra mostrar que não é um movimento só no Brasil. É um movimento mundial. Vem acontecendo no mundo todo. E é por isso que eu sempre peço a vocês que compartilhem, que mostrem para os isentões aí, esse pessoal que não se posiciona, que fica, ah, não, eu não gosto de política. Eles têm que aprender a gostar. E é com o voto deles que vai ficar muito mais fácil pra ganharmos as eleições. Vai ficar muito mais fácil pra mudarmos o Brasil. E eles tendo essa noção de que, olha, peraí, não é só no Brasil. Tá acontecendo lá na França também. Aconteceu na Polônia. Aconteceu na Hungria. Nos Estados Unidos. Olha, lá no Canadá, os conservadores ganharam mais espaço. Tá acontecendo no mundo inteiro. Isso dá mais força. E é por isso que a gente tem que externar isso. Eu me alonguei um pouquinho no vídeo, porque se eu fosse falar tudo, mostrar tudo aqui, vocês precisam de ver todo tipo de ataque que tá tendo contra ele na imprensa. Eu mostrei alguns aqui. Mas tá tendo muito ataque contra o cara. Por quê? Eles têm medo. Eles sabem que quando aparece alguém que fala o que o povo pensa, ele dá voz ao povo, não é nem questão de falar o pensamento próprio. Ele está dando voz ao pensamento do povo, porque o povo vem apoiando, porque pensa assim também. A mesma coisa com Jair Bolsonaro aqui no Brasil. O povo ama Jair Bolsonaro porque ele externa a vontade do povo, externa o que o povo quer, e ele está com o povo. Então, vocês vejam, é um fenômeno mundial. guardadas as devidas proporções, as mudanças de país pra país, de personalidade pra personalidade, óbvio. Mas é algo que vem acontecendo no mundo todo. E a esquerda fica apavorada com isso, né? Porque ele sabe que mais uma vez vão perder espaço e vão perder o controle de tudo aí. Tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado.